Arrasta o sofá, menino, e vem dançar forró Eu vou tocar esse forró, você vai ter que dançar A dança do Ligeri, você vai ter que aguentar Eu vou tocar esse forró, você vai ter que dançar A dança do Ligeri, você vai ter que fazer assim, ó É Ligeri, é Ligeri, é Ligeri, é Ligeri, é Ligeri, é Ligeri Olha o forró, menino! É Ligeri, é Ligeri, é Ligeri, é Ligeri, é Ligeri, é Ligeri Eu vou tocar esse forró, você vai ter que dançar A dança do ligeiri, com a lourinha tem que acompanhar Eu vou tocar esse forró, você vai ter que dançar A dança do ligeiri, só na pressão com a vozinha, vai É ligeiri, é ligeiri, é ligeiri, é ligeiri, é ligeiri Puxa, vá, vá É ligeiri, é ligeiri, é ligeiri, é ligeiri, é ligeiri Porra do ligeiri, é ligeiri, é ligeiri, é ligeiri É ligeiri, é ligeiri, é ligeiri Mete o dedo Mas é bom daquele jeito E por força, meu filho Oh, pressão Chega noito mais sucesso Esse piseiro é gostoso, forró tamanhoso Festa no interior é bom demais Esse piseiro é gostoso, forró tamanhoso Festa no interior é bom demais E o suor vai escorrendo e a poeira levantando O povo tá comentando, vai matar o velho E o suor vai escorrendo e a poeira levantando O povo tá comentando, vai matar o velho Quanto mais ela rebola, mata o velho O povo tá comentando, vai safadinho daquele jeito rebola Quanto mais ela rebola, mata o velho O povo tá comentando, vai matar o velho E quanto mais ela rebola, mata o velho Pega maluca rebolando daquele jeito, minha filha Oh, braçã, 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 minha filha Arrocha aí Bora, leque, leque Eu sou o roseiro de plantão de gachinhas Bora, todo o bracinho Show Vamos, gente, misturado Acorda, bebê É show Show Show